Vamos ser bem sinceros, nem eu, nem você e nem ninguém gosta de fazer coisas chatas e entediantes. E existe um motivo pelo qual muitas vezes deixamos de lado atividades como, por exemplo, estudar uma determinada matéria, seguir uma dieta rígida, fazer atividades físicas ou mesmo nos socializar. O fato é que o seu cérebro não é nada bobo. Quando somos obrigados ou forçados a fazer algo que não gostamos, o nosso cérebro logo percebe. E aí, se concentrar ou encontrar motivação para fazer a atividade se torna um grande desafio. Mas como você pode contornar essa situação? Será que existe uma maneira de enganar o seu cérebro e pegar uma atividade que inicialmente seria muito chata e transformá-la em algo prazeroso? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Jejum de Dopamina 2.0 Engane o seu cérebro e tenha prazer em fazer coisas chatas. Lembrando que toda a fonte de matéria utilizada como embasamento para o vídeo estará na descrição. E se o conteúdo de alguma forma agregar valor ao seu conhecimento ou à sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os vídeos semanais. Bom, pra nossa felicidade, existe sim uma maneira de transformar atividades chatas em prazerosas. E a maneira de fazer isso é enganar os níveis de dopamina em seu corpo. Antes de mais nada, é importantíssimo esclarecer um ponto nesse vídeo. O jejum de dopamina não envolve você abrir mão de tudo o que te dá prazer e satisfação. O intuito desse vídeo é te mostrar que com equilíbrio você pode transformar a sua vida, se tornando uma pessoa estudiosa, produtiva no trabalho ou em qualquer outra área, deixando de ser um procrastinador e assumindo realmente o controle da sua vida. Dito isso, precisamos esclarecer o conceito de dopamina. Ela é um neurotransmissor produzido no cérebro que atua como um mensageiro químico. O cérebro a libera quando você faz uma atividade que é prazerosa ou traz recompensas. Quanto mais antecipação se acumula, maiores são as chances de dopamina ser aumentada no seu cérebro. Consequentemente, isso faz com que o seu cérebro se concentre mais na atividade prazerosa. E pra provar isso, basta você analisar o motivo de você gostar mais de jogar videogame, assistir uma série ou comer do que, por exemplo, estudar, seguir uma dieta ou fazer atividades físicas. Se bem que pra muitas pessoas, essas atividades já se tornaram prazerosas. Se você está nesse nível, parabéns. Bom, existe uma razão pela qual nosso cérebro pode se tornar tão dependente da dopamina. Uma vez que vivemos uma vida tão corrida com tantos problemas, ter momentos prazerosos acaba requerendo cada vez mais dopamina. E as tarefas normais tornam-se cada vez mais difíceis de serem feitas. Então, como você pode redefinir os seus níveis de dopamina? O que a gente entende observando nossa vida no dia a dia é que a única forma de achar algo realmente legal ou interessante de ser feito e ter ânimo pra fazer aquilo é quando nosso cérebro vê um pouco desse neurotransmissor tão desejado, a dopamina, saindo da atividade. Vai me dizer que você tem dificuldades em encontrar ânimo e motivação pra jogar um game ou assistir um episódio da sua série favorita. Aposto que não. Mas e se eu te falar que lá na sua cozinha agora tem algumas louças precisando serem lavadas? Aposto que você só de imaginar já fez uma cara feia. Mas será que existe uma forma de mudar isso? Eu não tô dizendo que de agora em diante lavar louça será a coisa mais prazerosa da vida pra você. Mas que, pelo menos, ao ter que fazer essa ou outra atividade, você encontre ânimo e a motivação necessária. Bom, uma maneira de se atingir esse nível é fazer uma desintoxicação de dopamina, ou seja, abrir mão de qualquer atividade que lhe dê prazer por um certo período de tempo. A desintoxicação de dopamina é um conceito que muitas pessoas seguem. Considere isso uma desintoxicação para o seu cérebro. A regra simples a seguir é evitar se envolver em qualquer atividade que você goste de fazer ou que estimule o cérebro. Pode ser navegar nas redes sociais, diminuir o tempo em games, ou se envolver por muitas horas em qualquer hobby. A ideia é privar o cérebro por um período de qualquer atividade que libere grandes doses de dopamina. Fazendo isso, no final, até uma atividade chata vai acabar sendo divertida. Veja bem, o conceito não diz que agora você deverá ser infeliz e triste, não é isso. Mas sim, que você deverá ter mais controle sobre o tempo que gasta com atividades extremamente prazerosas e que, geralmente, são as que não agregam muito valor à sua vida. Por exemplo, pra muitas pessoas, ficar horas e horas no feed do Instagram vendo pessoas supostamente felizes e com as vidas supostamente perfeitas é algo prazeroso. Pra você saber se você faz parte dessas pessoas, basta abrir seu Instagram e verificar quantas horas por dia você passa perdendo o seu tempo. Que tal privar o seu cérebro disso? E esse precioso tempo ser usado pra, por exemplo, ler um livro. Aliás, ler um livro pra você é uma atividade que libera dopamina no seu cérebro ou causa repulsa só de pensar? Se você como eu gosta de ler, eu sempre deixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado uma lista de livros que indico pra ajudar no processo de transformação da sua vida. As indicações contêm os links pra você comprar e receber no conforto da sua casa. Bom, mesmo que a ideia de seguir esse plano de desintoxicação pareça ser radical, você pode começar aos poucos. Durante um dia da semana, evite atividades que pareçam agradáveis ou que aumentem a dopamina. Este é um método de recentralizar e redirecionar seu cérebro para outras atividades que precisam de atenção. O plano de desintoxicação é seguido por muitos grandes pensadores e intelectuais que acreditam ser um meio de se manter em alerta. Há também uma outra possibilidade que é usar a dopamina como recompensa por uma atividade difícil que você faz. Passe algum tempo fazendo algo que seja difícil pra você e no final da conclusão bem-sucedida, você poderá se recompensar fazendo o que você ama. Agora a pergunta que ecoa é Será que esse jejum de dopamina realmente funciona? Os jejuns de dopamina não são apenas uma moda passageira, mas algo que pode cancelar os efeitos de todo o tempo que passamos em nosso meio digital. Muito do tempo que gastamos em games, séries ou redes sociais afeta nosso bem-estar físico e mental. Considerando como as telas e dispositivos são os gatilhos mais populares para impulsionar a dopamina, um jejum de dopamina pode ser um meio de realmente fazer uma pausa. Dosar a dopamina pode te ajudar a direcionar a atenção para uma atividade mais gratificante e que realmente agregue valor em sua vida. Procure sempre fazer o que é certo. Procure realizar atividades que vão te fazer se desenvolver como pessoa, que vão te ajudar a ter uma atenção e um foco maior. Lembre-se de mapear bem o seu progresso. Os jejuns regulares de dopamina podem aumentar seus níveis de produtividade, reduzir a distração e torná-lo mais saudável. O mais importante é ter equilíbrio. Assistir a uma série, jogar um game, comer um hambúrguer, nada dessas coisas que te liberam uma grande dose de dopamina é errado se você tiver equilíbrio. Grande abraço e muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.